Olá, paz e bem a todos. Então, hoje nós vamos fazer aqui, socializar com vocês, a aula de número 16, que tem como tema missão, visão e valores. Eu sugiro que vocês façam uma leitura da aula 14 e 15, que estas duas aulas, elas estavam reservadas para fazer o seminário, mas não será possível, e a gente já está chegando ao fim da nossa disciplina. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura, é um assunto muito interessante, é sobre avaliação e observação dos fatores internos e externos que influenciam em qualquer negócio. Então, vamos para o nosso assunto de hoje, que é missão, visão e valores. Aula 16, por gentileza, vamos acompanhar. Então, esses três conceitos, essas três palavrinhas são importantíssimas na gestão de qualquer administração, de qualquer negócio. E também é importante também para a nossa vida pessoal, tá? Nós também, na nossa carreira profissional, na nossa vida pessoal, nós temos que ter isso. Missão, visão e valores. Onde eu quero chegar, né? Quais são meus valores básicos, tá? E a missão que eu tenho aqui, neste mundo, como profissional e como pessoa também, tá? Então, aqui o texto já começa dizendo assim, as empresas possuem elementos que fazem parte da sua identidade. E que são reconhecidos quando ela realiza um planejamento de longo prazo. Estas questões são, quais são elas? Missão, visão e valores. E estratégia da empresa. Que serão percebidos por meio dos resultados alcançados, tá? Então, aqui tem uma figura, figura 16.1, que mostra os níveis, né? Como funciona, né? Em relação a uma pirâmide, né? Onde tudo está apoiado na busca por resultados positivos. E que os valores permeiam todas as etapas, pois são essenciais em qualquer nível e em todos os momentos. Vamos observar aqui a figura 16.1. Olha, do lado tem valores, né? E umas setinhas dizendo o que cada um é. Ó, missão. É porque existimos. Toda empresa tem uma missão. Toda organização tem uma missão. Às vezes ela não tem essa missão ali, como é que eu posso dizer, exposta, para que todos que chegam observem. Mas eu acredito que vocês já tenham ido em algumas empresas que vocês encontram na entrada, na sala de espera, né? Na sala, no pátio, uns banners, né? Ou uma placa, alguma coisa falando da missão, visão e valores da empresa, né? Aí, logo abaixo, tem visão. É onde queremos chegar, tá? A estratégia é o nosso plano de ação. A gente vem falando isso já em aulas anteriores. Depois vem a implementação da estratégia e os resultados estratégicos. Que resulta em quê? Em acionistas satisfeitos, processos eficazes, clientes encantados, olha que maravilha, e colaboradores, ou seja, os profissionais, né? Ali, motivados, tá? Então, essa figura 16.1, ela resume tudo. Tudo que a gente ainda vai falar e já falou, né? Vocês podem observar direitinho, tá bom? E aí, logo abaixo, tem 16.1 aqui. A missão. Dizendo exatamente o que é. Descrevendo melhor o que é essa questão da missão. A missão da organização de uma empresa representa a sua essência. Seu propósito maior de existir, seu significado para a sociedade. É como se fosse a identidade da organização. São características que a diferenciam das demais, que agregam valor e que fazem sentido de existir. Toda empresa eficaz deve possuir uma missão clara a todos. Quer sejam eles funcionários, clientes e concorrentes. Então, como diz na figura lá em cima. Missão é a razão de existir. Por que existirmos? Então, toda empresa tem a sua missão. Por que aquela empresa está ali? Por que ela foi criada? Para que ela foi criada? Aí você, de repente, coloca aí um negócio, você tem um negócio e você tem que descrever isso. Por menor que ele seja. Qual é a minha missão com esse meu negócio? Ah, eu sou só uma vendedora ambulante. Eu vendo churros na praça. Mas qual é a sua missão? Vender esses churros? Né? Deixar as pessoas felizes, quando come um doce. É por aí. É deixar as pessoas com, ou seja, com o paladar que elas gostariam ali, né? Então, tudo, 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 tudo negócio tem que ter a sua missão. Aqui também, fornecedores e comunidade em geral. A missão é a deliberação do motivo principal da existência da organização, focada em seu público-alvo. Então, qual é o público? Qual é o meu público-alvo? Qual é o público que eu quero atingir? Né? A gente já falou também que tem várias empresas com vários tipos de negócio e serviço. E ela tem um público que ela quer atingir, né? Por exemplo, as lojas de roupas evangélicas. Que tá, né, bombando, assim, muito. Antigamente a gente não encontrava, né, roupas evangélicas. Né? Roupa, né? É comum. Comprava em todo quanto era loja. E aí as mulheres iam adequando aquelas roupas. Hoje não. Hoje não. Existe loja que são moda evangélica. O público que eles querem atingir é o público evangélico. Ok? Então a missão deve ser entendida por todos os membros da organização. Pois ela incorpora valores, crenças de seus fundadores e acionistas. Enfim, os princípios norteadores que atribuem a identidade da organização. O que com certeza irá refletir na cultura organizacional. A missão fornece também subsítios para a elaboração do planejamento de longo prazo de qualquer tipo de negócio, de organização. Certo? E logo aqui, achei muito interessante, tem a missão, eles pegaram como exemplo aqui, a Nestlé. Que é uma empresa que, né, a gente sabe que é mundialmente reconhecida. É uma multinacional. E ela tem aqui, ó, a missão da Nestlé é oferecer ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor nutritivo que contribuam para uma alimentação mais saudável e agradável, gerando sempre oportunidade de negócio para a empresa e valor compartilhado com a sociedade brasileira. Pronto, essa é a missão da Nestlé. Se você entrar no site da Nestlé, que está aqui logo abaixo, você vai encontrar esta frase lá na parte da missão. Tá? Entendido? Agora nós vamos para a visão. A visão deve apresentar à empresa aonde ela quer chegar em termos quantitativos. Certo? E aí também, em posicionamento de mercado, como ela quer ser vista pelos clientes e público em geral. Qual posição competitiva quer ocupar dentre os demais concorrentes? A visão apresenta um objetivo, um propósito a ser perseguido pelo planejamento estratégico e, consequentemente, pelos planos táticos operacionais. Então, a visão, né, é onde eu quero chegar. Às vezes a gente fala para as pessoas, nossa, a pessoa não tem visão, né? A gente fala que usa aquele negócio assim de, tipo uma viseira de animal, né, que colocam, para eles não enxergar aqui, do lado dos lados. Só é numa direção o tempo todo, não é? Então, a pessoa que tem visão de negócio, ela tem que ter a visão ampla. Ela olha para cá, mas ela também tem que ter um olhar, ó, as laterais aqui, os reflexos de visão também. Então, onde ela quer chegar? Tá? Então, você tem um negócio, você tem uma frutaria. Ah, eu só quero vender fruta mesmo no meu bairro. Eu não quero expandir para a cidade, eu quero ficar só no meu bairro mesmo. É essa a visão? Beleza. Mas aí, não, de repente, você viu a necessidade de crescer, né? De repente, você viu que pessoas de outros bairros estavam indo para a sua frutaria comprar fruta. Então, é importante que você faça até uma pesquisa. De onde você é? De onde você é? Para você saber se tem pessoas vindo de outros bairros para comprar o seu produto. Ou fazer procuração ali pelo seu serviço, tá? Um exemplo disso foi, uma vez eu fui na loja Fio a Fio. E eles me fizeram umas perguntinhas, bem rapidinho, umas três perguntas. Perguntando de que bairro, de qual bairro eu era, onde eu morava. E eles anotaram lá, né? E aí, em pouco tempo, eles montaram uma nova Fio a Fio no bairro da Paz. Porque eles viram que muita gente do bairro da Paz, né? Ou do Guanabara ali, né? Novo Brasil. Estava vindo aqui para a Rua do Comércio comprar os tecidos. Então, eles resolveram abrir uma loja ali, bem no meio da Sol Poente, bem no meio do bairro da Paz, que eles pegam o bairro Guanabara, Novo Brasil e o bairro da Paz, propriamente dito, tá? Então, assim, a visão de uma empresa deve responder algumas perguntas. Qual é o nosso objetivo? Qual o objetivo desse negócio? Por que esse negócio existe? O que eu quero com esse negócio? Por que eu estou querendo montar? Por que eu quero essa organização, essa empresa ali? Qual é o nosso objetivo? Qual é a força que nos impulsiona? A força que me impulsiona é que eu sou empreendedora, é que eu sou uma líder, é que eu vejo a necessidade da população para ter esse negócio aqui que ninguém tem, eu mesma já precisei desse serviço e não tive. É, tem muita gente que abre um negócio a partir da necessidade dela mesma, muita gente. Eu assisto muito o programa Pequenas Empresas Grandes Negócios e eu recomendo que vocês assistam. É muito interessante. Todo domingo é sagrado. Eu só saio de casa depois que eu assisto esse programa Pequenas Empresas Grandes Negócios. É muito importante que vocês assistam, passam a assistir. A gente aprende muito nessa questão de liderança, de gestão de negócio, tá? Aí logo aqui abaixo, quais são nossos valores básicos, né? Quais são nossos valores básicos, princípios, aquele que a gente traz desde criança, né? E aí você traz isso para dentro da empresa, certo? O que fazemos de melhor, tá? Então de repente você quer montar um negócio, por exemplo, uma pamonharia, mas aí você não sabe fazer pamonha, entendeu? Não tem conhecimento daquilo. Você vai abrir o negócio? Não. Por mais que você goste de pamonha e veja que uma pessoa que tem o negócio está vendendo muito, você diz, nossa, eu fui na banca ali de pamonha, tinha fila, sinal que precisa abrir mais. Eu vou abrir um para mim. Mas você não manja do negócio. Você não detém o conhecimento daquilo, né? Então é importante que você verifique o que você faz de melhor. E não ficar querendo abrir um negócio porque viu que está muito no mercado, muita gente procurando, certo? O que desejamos realizar, né? Uma outra perguntinha aqui básica que tem que ser feita para a questão da visão. O que desejamos realizar? O que queremos de verdade realizar, né? E o que gostaríamos de mudar? Outra pergunta interessante também, tá? Outra questão aqui, ó. Aí vai. A visão deve ser condizente com a missão da organização. Da mesma forma, deve ser o horizonte a ser alcançado por meio de todos os esforços do planejamento. Gestão e avaliação dos resultados atingidos pela empresa, certo? Então você não vai escrever, detalhar sua visão, que não tem nada a ver com a missão. Então você vê o que é a missão, né? E aí você descreve depois a visão, tá? Tem que ser condizente, tá? E aí, aqui por último, os valores. Valores são os princípios, sentimentos, crenças e filosofias que regem o comportamento do negócio. Princípios, aquilo que vem primeiro, tá? Em geral, esses princípios, sentimentos, crenças e filosofias são oriundos dos princípios morais dos fundadores do negócio. Então, presta atenção, gente. Isso é sério, né? Então, se você não tem valor, você não traz isso como princípio, você não tem uma boa educação lá na base, você não tem, não trouxe os seus princípios básicos de valores, né? Aquela coisa do respeito, né? De se colocar no lugar do outro, não é? A gente já comentou sobre isso também, não é verdade? Então, essa questão dos valores dentro do negócio vem dos fundadores, dos donos do negócio. Geralmente são eles, né? De acordo com a vida que eles tiveram, que eles têm, né? É que eles fundamentam essa questão dos valores para o negócio, tá? Então, tais valores são comuns aos gestores e devem ser compartilhados entre todos os membros da organização. Isso tudo, gente, que a gente está falando aqui, missão, visão e valores, ele não deve ficar realmente escondido dentro de uma pasta ali, ou dentro de um computador, de um documento. Ele tem que ser exposto para toda a organização e para a comunidade, para a sociedade que vai fazer parte daquele serviço ali, vai consumir o seu produto ou buscar o seu serviço, tá? Os valores influenciam nos processos de tomada de decisão e na definição dos planos estratégicos da empresa. Alguns exemplos de valores são a equidade, a meritocracia, ética, responsabilidade social e respeito ao meio ambiente, tá? Então, esses conceitos são os que norteiam essa questão dos valores na empresa, tá? Bem como os valores morais dos seres humanos, como a humildade, respeito, tolerância e respeito às diferenças. Lembra que eu falei agora há pouco, não é? Que os valores de uma organização são definidos de acordo com a vivência dos donos do negócio, tá? Então, olha só que interessante aqui no final, se você quer abrir um negócio, mas você não traz isso na sua vivência pessoal, essas últimas palavrinhas aqui, muito bacana, também achei bacana a última que eu falei, ética acima de tudo, né? Equidade é igualdade entre, né? Equidade significa igualdade, tá? É humildade, respeito, tolerância, olha só, e respeito às diferenças, tá? Então, seguindo aqui, os princípios, os principais valores organizacionais são, preste atenção, ética, respeito às pessoas e ao meio ambiente, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável, motivação, inovação, pioneirismo, compromisso com a sociedade e tolerância, tá? Cooperação, melhoria contínua, tá? Tudo isso, ainda tem mais aqui embaixo, liderança compartilhada e participativa e empreendedorismo, tá? Então, se você não sabe o que significa cada um desses conceitos, né? Você pode pesquisar, tá? Então, respeito às pessoas, meio ambiente tranquilo, responsabilidade social, toda empresa tem que ter, né? Ela está instalada em determinada cidade, bairro, rua, ela tem uma responsabilidade social ali com aquela comunidade que está ali, tá? Muitas empresas fazem isso, né? Devolvendo parte do seu, do que ela ganha, né? Dos seus recursos ali adquiridos, ela devolve isso para a sociedade em serviço. Às vezes faz uma praça, né? Organiza, vê a questão do meio ambiente, né? Inovar, com certeza, sempre. Pioneirismo, é o primeiro, né? A chegar, o primeiro, é a pessoa pioneira ali naquele negócio ou naquela gestão, naquela maneira de gerenciar. Compromisso com a sociedade, com serviço sempre de primeira linha. Tolerância, com certeza. Tolerar as diferenças. Cooperação entre os colaboradores e a sociedade. Fornecedores e os concorrentes também. Melhoria contínua, claro. Liderança compartilhada e participativa. Então, tem o líder administrador, o diretor geral e ele compartilha essa liderança com os demais da instituição. E o empreendedorismo, que nada mais é do que você querer chegar mais além. Você já é empreendedor quando você já imaginou que quer montar um negócio e você tem ideias bacanas. Então, você já é o empreendedor, né? E aí, você tem que deixar isso, quando você monta um negócio, a sua visão é ir mais pra frente. Então, esse sentimento de empreendedorismo, ele tem que ser mais aguçado, tá? Aí, para a empresa Nestlé, uma das maiores do mundo, os valores possuem um sentido muito especial. Aqui diz o texto. Eles baseiam as decisões da empresa para com a comunidade. Olha só que bacana os valores da empresa Nestlé. Ó, pessoas em primeiro lugar, qualidade de nossos produtos e serviços. Claro, eu amo as coisas da Nestlé. Quem não ama, né? O leitinho, né? Os bombons, mano? Segurança é inegociável. Olha que bacana, né? Segurança é inegociável. Então, para eles, a segurança está também em primeiro lugar na empresa, tá? Tanto a segurança dos seus colaboradores, como a segurança dos seus clientes também. E quando a gente fala de segurança, ela tem de maneira ampla, não é? Porque também se trata da questão da segurança quando eu consumo um produto da Nestlé e eu me sinto segura de que esse produto não vai me causar nenhum transtorno, não é? É isso, então, a segurança aqui, ela está num sentido bem amplo, tá? Respeito para todos, dentro e fora da empresa. Responsabilidade em toda decisão. Paixão pelo que fazemos. Amei este último aqui, gente. Paixão pelo que fazemos. Presta atenção. Se você que está fazendo esse curso de administração, ou qualquer outro curso, e você não tem paixão por isso que você está estudando, hum, não é um bom sinal, viu? Então, você tem que ter paixão por aquilo. Paixão. Você gostar de fazer, né? Eu já comentei com vocês que a minha função hoje principal não é a docência. A docência, que é dar aulas, é uma coisa que eu faço por paixão, por amor, não é? E eu até brinquei assim, que se eu não for dar aulas, eu não deixo de pagar meus boletos. Eu sempre brinco com isso, né? Dar aulas, para mim, é uma questão de paixão mesmo. Então, é paixão pelo que eu faço. Eu adoro a gestão. Eu sou administradora, eu sou gestora, amo o que eu faço. E também tem essa segunda paixão, que é a docência, dar aulas, né? Então, quando eu estou aqui na minha casa, que na hora de gravar o programa, eu tenho que arrumar um pouquinho a cara, eu tenho que me arrumar, minha filha, até acho engraçado. Você fala, vai para onde, mamãe? Você não vai para canto nenhum, filho. Eu vou agora começar a gravar a aula, porque ela vê que eu estou me arrumando para gravar aqui a aula para vocês. Então, isso a gente faz porque a gente gosta. E aqui, por último, fala da estratégia e implementação estratégica. Ou seja, você tem uma estratégia já montadinha, de como você vai fazer, as táticas e tudo, e você vai implementar essa estratégia, ou seja, melhorar. Implementar significa melhorar aquilo que você já tem. Então, não vamos a ter aqui nesse texto, mas vocês podem ler, mas eu já resumi, tá? Estratégia e implementação estratégica. Você já tem uma estratégia pronta ou várias, você implementa ela, você melhora aquela estratégia para chegar no objetivo que você quer. E aí, mas independente do departamento ou setor, todas as decisões a serem tomadas, deverão estar embasadas em alguns pressupostos. Quais são eles? Aqui embaixo, ó. Análise cuidadosa do seu setor, o setor que você trabalha ali, que você atua. Tem que conhecer também os clientes, é interessante, você conheça os clientes. Tem empresas aqui, comércio, que às vezes o dono fica ali, na frente, né? Recebendo as pessoas. Vocês já foram na macro, material de construção? Um dos donos, um dos sócios, não sei se é o sócio maior, né? Ou se ele é sozinho, dono, um senhor que faz propaganda até na TV, um senhor branquinho, você chega lá, ele tá lá, na entrada da loja. Te recebendo, te cumprimenta, entendeu? Pergunta seu nome. Quando você vai saindo, pergunta se você tinha aquilo que você queria. Simpático demais, e ele já conversa com você como se fosse teu amigo, de longa data, não é? Outro lugar também que eu acho interessante, que eu frequento sempre, é o açougue catalão, aqui na Rua 5, né? Lá, os donos ficam ali. A dona Luciene, o senhor Daci, eles ficam ali, sentados no banquinho, né? Ficam lá dentro, arrumando umas coisas, os clientes vão chegando, eles vão batendo papo. Então, esse conhecer os clientes é super importante, uma questão do sucesso de uma organização, de um negócio, tá? Conhecimento também dos concorrentes, super importante, né? A gente já conversou sobre isso, e eu ressalto aqui, conhecer os concorrentes, tá? Não é porque meu concorrente, que eu vou virar as costas pra ele. De jeito nenhum, meu amor, tá? Tem que conhecer sim, saber o que eles estão fazendo, como estão fazendo. Se possível, coloca até um olheiro lá dentro, um pesquisadorzinho lá pra saber como é que eles, o que eles estão fazendo, tá? Listagem de todos os recursos da empresa, né? Tecnológicos, humanos, ambientais, tudo, todos os recursos que a empresa tem, né? O financeiro tem que estar listado, tudo, 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 tá? Avaliação das condições financeiras básicas, sempre tem que estar fazendo essa avaliação, tá? É o que eu tenho de reserva, né? Quanto eu tenho de lucro, eu vou lançar um produto novo, vou lançar um serviço novo, né? Então, eu tenho que avaliar as condições financeiras básicas ali, né? Pagar funcionário, pagar fornecedor, impostos, tudo, manutenção, né? Daquele serviço, dos equipamentos, tá? Então, isso tem que ser feito sempre. E aqui, você pode perceber assim, que nenhuma estratégia é elaborada essa informação da empresa e do mercado, tá? E chegamos ao final, tem um resuminho aqui bacana, olha. A missão, visão e valores das organizações devem ser estrategicamente planejados e comunicados aos seus públicos de interesse interno e externo. As pessoas devem estar alinhadas neste processo, pois é por meio delas que as empresas atingem os objetivos, tá? A atividade também é maravilhosa, vamos fazer, é a última atividade, vou ficar no aguardo o quanto antes, aqui, ó. Escreva o que você aprendeu sobre missão, visão e valores. Relate quais os principais valores que são essenciais para a sua vida profissional, tá? Então, por gentileza, de 20 a 30 linhas, bem bacaninha, tá? Relate tudo isso e envie pra mim, tá? Muito obrigada. Ao prazo, né? Eu acredito que esta aula deve ser postada na semana de quinta-feira, né? Na quinta-feira, eu acredito que ela será postada. Então, nós vamos ter aí até domingo pra essa aula ser postada, pra ser essa atividade, tá? Pra gente poder fechar a disciplina e eu poder entregar o diário para a escola, tá bom? Um abraço.